Vamos rankear em ordem de poder, né? Nível de poder. Ah, de poder? Nós havíamos falado uma parada que é assim, como que vai rankear? Tipo assim, quantas vagas tem em cada... Vamos fazer sem vaga mesmo. Eu não vi o auge de nenhum aí, gente, então eu vou no bônus de vocês. Vamos botar no nível em que o personagem tá. Então, vamos assim, só pode um no outro nível, só pode um no outro nível. Não, mas não tem só um outro nível na casa. A briga vai ser essa, a briga vai ser pra decidir e tem sim. Não, 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 eu acho que dá pra botar. Acho que dá pra botar, é. Tipo assim, a gente bota na ordem. Não, mas a gente bota na ordem. Tipo assim, o primeiro lugar... Mas se botar em um só, entendeu? Mas se você botar no outro nível, só o que for unanimidade. Aí vai dar briga, hein? Então, essa é a intenção. Não vai ter unanimidade. Não vai ter. Mas não tem que fazer porque a gente fosse pra dar briga aqui entre a gente. Não, eu acho melhor deixar linear do jeito que a gente costuma fazer mesmo, tá ligado? Tipo, vai botando um lá do outro. Então, ó... Vamos lá, galera. Votem no chat que eu tô lendo aqui, viu? O primeiro membro é o Ita. A gente vai contar... É, inteligência ou só poder? Só o que ele tem de poder? Não, todos os aspectos, né? Numa briga no geral. Todos os aspectos? É. Ó, tipo assim... Uma coisa, rapidão. Normalmente quando eu vou fazer vídeo comparativo de dois personagens de Naruto, eu analiso Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu e Poder Especial, tá ligado? E aí no Poder Especial engloba também, tipo, QI. Aham. É que é difícil medir o QI de todos eles. Não, mas não esse QI. Mas é, tipo assim, experiência de combate, tá ligado? O tanto de criatividade que ele já mostrou em combate. O tanto de recurso que ele já mostrou. Aham. Então, vamos contar o que a gente vai usar a critério aqui. Vai decidir o nível do personagem. A treta. Vamos, tipo assim, começa com um e depois a gente pode comparar. Vamos supor, você coloca um no mediano, tá ligado? É porque, tipo, eu acho que feitos, eu acho que feitos. Eu acho que feitos. E demonstrações de poder. É porque, tipo, tem personagem aí que eu botaria no outro nível. Mas tem o outro que é tão acima que eu acho injusto botar no mesmo nível. É por isso que eu falei, pra colocar só um no outro nível, tá ligado? Pra mim só... Eu já vou falar aqui, eu vou dar polêmica aqui, tá? Pra mim só tem um outro nível aqui nessa lista toda. Pra mim também. Pra mim tem dois. Pra mim tem um. Que é outro nível. Não, é... Pra mim, teoricamente, teria três, mas existe um que é tão outro nível que... Não, acaba sendo só um. Acaba sendo... Acho melhor botar só um no outro nível. Mas peraí, 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 peraí. É pra considerar as versões da Akatsuki que a gente tá vendo aqui? É. Ou é pra considerar o auge de cada personagem? Ela é na Akatsuki. Na Akatsuki. É, o personagem em si, tá ligado? Porque, tipo, o Sasuke... O Sasuke... Não, porque o Sasuke sola todo mundo. É, mas ele não sabe mais na Akatsuki. Mas ele não sabe mais na Akatsuki. Aí é na Akatsuki. Ah, tá. É com o manto. É demonstração de poder com o manto da Akatsuki. É, na Akatsuki. É, tipo, tu falar, assim, o Alex, o cabeção jogador, é um grande ídolo do Flamengo porque ele foi pica depois que saiu no Cruzeiro. Não, porra. Ele foi pica no Cruzeiro, ele não é ídolo do Flamengo. É tipo isso, entendeu? Tipo isso. Cara, esse lance, você trouxe o Alex do Curitiba, mano. Bom, o exemplo. Ele aí foi pica. Alex, cola no Baconerd, Alex. Forte abraço pro Alex. Pra quê? Pra nós jogar na Karabem que ele não jogou nada no Flamengo? Faz o pique, Alex. Não, sai daí. Então, vamos lá. O primeiro é o Itachi. O Itachi, pra mim, já vou falar pra mim. Já vai começar com o Itachi, não é melhor começar do mais fraco ao mais forte? A gente tá botando na lista de quem apareceu no anime, na ordem de quem apareceu. Eu acho que é melhor do mais fraco ao mais forte, pô, porque aí... Pô, mas aí se a gente botar do fraco ao mais forte, a lista vai tá formada já. Não, não, não. Faz sentido. Bota o Itachi, bota o Itachi. O Itachi pra mim é outro nível. Itachi, pra mim, é acima da média. Pra mim, se fizer top 3 de mais pica aí nessa lista, o Itachi nem entra. Tá, eu justifico. Pra mim, o Itachi é outro nível, porque primeiro, tá? Ele foi capaz de peitar o Nagato, nem conhecendo os poderes do Nagato, sozinho lá. E ele salvou o Naruto e o Killer B. Ah, por favor, vim com o Naruto e o Killer B. Não, ele salvou o Naruto e o Killer B, os dois iam morrer, né? Mas, Gui, o Nagato tava dando dicas pro Itachi e o Nagato também tava segurando a onda no máximo, tá ligado? É muito maneiro. Tipo assim, o feito dele... Não chega a ser 3, não, porque o Killer B e o Naruto não fizeram nada. Quase morreram, velho. Qual o nome daquele jutsu que ele bota uma bolinha preta que puxa tudo? O Shibaku tem 6, esse é o Shibaku, esse é o Shibaku. O Itachi precisou da ajuda dos 3 pra destruir aquilo. Os 3 atacaram ao mesmo tempo. Pronto, Gui ia morrer ali. Não, mas ele... Mas, ó, aquela situação só aconteceu porque o Itachi teve que parar o que ele tava fazendo pra poder salvar o Killer B e o Naruto. Sem tirar, sem tirar. Se ele fosse focado, se ele fosse focado, ele tirava a espada de... Como era uma espada mesmo? Espada de Totsuka. A espada de Totsuka, sei lá, o Nagato acabou, velho. Não fez. Existe outro ponto também. Durante essa luta, ó, mas o Miguel não... Ele falou pra esperar aqui, ele falou pra esperar. Durante essa luta também existe um ponto importante que é o seguinte, o Itachi não tava só focado em lutar contra o Nagato. Ele tava focado em salvar o Naruto e o Killer B e ele também tava focado em tirar o corvo de dentro do Naruto pra usar o corvo com o Sharingan do Shisui, o Kotomatsu Kami, pra ele desprender do Edotensei, tá ligado? Pra ele assumir o controle do corpo dele de novo. Então, assim, ele tava fazendo 3... E mais um detalhe, e ainda ele tava sendo controlado pelo Edotensei do Kabuto. Então, mano, o Itachi teve 4 funções. Bater no Nagato, dando controlado, salvar o Naruto junto com o Killer B e 3 funções, no caso, e sair do Edotensei, tá ligado? É, pô. Dito isso, o Pen é mais poderoso. Ó, vamos começar com o Itachi, então, em outro nível. E aí, depois, a briga vai ser pra tirar ele de lá, tá ligado? O Itachi é outro nível, gente. O Itachi não consegue usar dois amaterados sem adquirir tuberculose, gente. Não dá, porra. Caralho, ele usou pra fugir da armadilha do Jirai e ele teve que descansar e pô pra caralho. Ele não precisa, pô, usar toda hora, ele é inteligente, pô. Essa é a grandeza da cara dele. É igual, por exemplo... Ó, gente, é igual o Uramesh. O Uramesh só consegue... O Uramesh só consegue usar duas vezes o poderzinho lá, que eu esqueci o nome. E é uma questão de estratégia, mano. Eu vou usar quando eu puder usar. O Batman, se ele tiver uma pedrinha só de Kriptonita, ele não vai usá-la toda hora. Ele vai usar no momento que ele precisa usar, pô. Tá bom, mas tem personagem aqui que pode usar o poder pelo um dele várias vezes sem precisar descansar. E isso já bota o Itachi atrás dele. O Deidara e morreu com o Sasuke. Mas só que... Deidara não tá lá em cima. Só que existe outro ponto também. O Itachi não se baseia no amateraço. O Itachi consegue aplicar genjuto sem nem precisar olhar pra sua vítima, tá ligado? Inclusive, eu tô pra dizer que o poder do Susano, que é da espada de... Esqueci o nome, tá? Espada de Totsuka. Espada de Totsuka. Ele... Mano, aquela espada simplesmente é o jutsu de selamento mais poderoso que existe no anime, pô. Sela qualquer coisa. Não é não, Gui. Não é não, Gui. O jutsu de selamento mais poderoso é o Shikifujin. Não vai falar que é do clã do Samar. Qual? É o Shikifujin. Não, eu não acho. Seifador da morte. Eu não acho, não acho. Pô, isso daí é muito bico. Mas se esse jutsu, se esse jutsu do Itachi é capaz de selar absolutamente qualquer coisa, por que que ele seria menos poderoso? Porque o Shikifu... Porque o Ipente tem mais poderes físicos do que esse. Não, mas sabe por quê? Porque assim, ó. Ele só pode selar qualquer coisa, mas o Itachi tem que ter chakra o suficiente pra invocar o Suzano dele. E ele já é um dos que tem menos chakra nisso aqui tudo. E já é um dos que tem menos chakra. Já é um dos que tem. E também, o Itachi, ele precisa fazer o jutsu. Ele precisa executar o jutsu. Agora, o Shikifujin, a partir do momento que você invoca o Shikifujin, você só precisa meio que encostar no seu adversário, tá ligado? Aham. Não é só meio que encostar no seu adversário, porque senão o véio não tinha ido de base, véio. Não, aí é... Então, por isso que é o mais poderoso, porque inclusive mata o usuário, pô. Tudo bem, mas é o que eu tô falando. Por isso que pra mim é o jutsu de selamento mais pica do anime, pô. Ele tem uma proteção... Será que a espada de tu cancelaria uma biju? E aí, ó... Eu acho que... É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É um bom shorts. Vamos fazer um shorts duplo, eu e tu? Bora, 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 bora. Agora vai, segue. Pra mim, o Itachi é outro nível. Mas calma aí, só fodeu no roteiro, né? A construção de roteiro. Beleza, como a gente vai responder essa pergunta, sendo que não tem prova de nada? Tá ligado? Mas enfim... Pra mim, o Itachi é outro nível. É, vamos pôr o Itachi... Vamos fazer assim, então. Só pode ter um no outro nível. Beleza. Então, a gente põe o Itachi, já que ele tá começando, ele realmente é. E aí, depois, no fim, a briga vai ser pra tirar ele, tá ligado? É porque tem três aqui que eu acho que tá na frente do Itachi. Quando chegar, a gente discute pra ver se tira, pô. É, é, é. E outro motivo aí pro Itachi ser outro nível, é que o Itachi é o grande herói de Konoha. E é o grande herói da 4ª Grande Guerra Ninja, tá ligado? Pra mim, ele nunca foi herói. Ah, qual é? O herói que mata inocente é de fuder. Mano, se ele simplesmente não aparece... Superman não matou a parte, gente, no Homem de Aço? E ele não é herói pra mim. E ele não é. Aquele Superman não é. O... É, anti-herói, é foda. Ele não é herói, porra. Cara, eu não consigo imaginar a galera chamando de herói. Alguém que mata crianças, idosos inocentes. Caralho, não é herói, mano. Que isso? É, com esse... Então, beleza. Beleza, se você levar esse conceito, se você levar o conceito de que, tipo assim, herói não mata, você entra naquela parada do Capitão América, né? De, tipo assim, uma vida não pode ser trocada por outra. Não é isso, tipo, né? Porque o que o Itachi fez foi isso, trocar a vida do Zutirra pela vida de toda a Vila da Folha. Então, se você levar esse conceito, o Capitão América no fim, o Homem de Ferro provou que o Capitão América tá errado. Que sim, meio que, tipo, tá ligado? Tem que trocar uma vida por outra se quiser ter uma balança ali. O Guerra Civil é baseado meio que nisso. Eu não consigo tancar, não, a galera chamando o Itachi de herói. Pra mim, não tem como. Porque, tipo, se o Homem de Aço... Não, pra mim, ele é um anti-herói. O Homem de Aço acabou matando muita galera, mas, tipo, ele não foi lá e matou. A galera acabou morrendo na luta dele. O Itachi foi lá e assassinou e foda-se, entendeu? O Anti-herói seria cabível. E assassinou, diretamente. O Anti-herói ele é. Ele é um anti-herói. Eu acho que dá. Porque se a gente pensar que personagens como o Justiceiro, o Berini, são anti-heróis e ainda salvam a galera... Não, vilão ele não é, Miguel. Aí também não é não. Aí vilão ele também não é não. Ele se sacrificou por Konoha. Se sacrificou pra deixar o irmão dele mais forte, pra manter o nome do clã e manter... Porra, ele fudeu o irmão dele. Ele fudeu o irmão dele. Ah, mas só que o Uchiha já tem o destino traçado a ser fudido, pô. A maldição do ódio se baseia nisso. Não, tô falando dele ficar metendo... Metendo o Sasuke em Tsukuyo, metendo um Podemais em Ninguém Junto pra ver os pais morrer. Caralho, pra que isso, meu amigo? Pra despertar o Mangekyou, pô. Mas ele já tinha salvo o irmão, mané. Não precisava fazer isso. Ele foi babaca mesmo. Foi uma palavra que eu não vou falar porque é muito forte palavrão, mas... Ele foi seu... Ah, você tá falando quando ele é criança? Você tá falando no Massacre? É, pô. Não precisava. Ah, mas aí é pro irmão dele ficar puto mesmo e ir em busca. É. Aí depois ele morre e faz isso de novo. Cara. O Gui, mas só que... O Gui, no Massacre do Clã Ochiha, o Sasuke involuntariamente desperta o Sharingan, tá ligado? Sim. E aí ele não sabe. E aí ele vai despertar de novo só na batalha contra a Raku. Com a Raku. Só que se você for parar pra ver, o Sasuke foi um dos ninjas mais jovens a despertar o Sharingan graças ao Itachi. E quanto mais cedo você desperta o Sharingan, mais poderoso você tende a ser, né? É, mais ou menos, né? Porque como ele não tinha ninguém pra ensinar ele a usar, então ele meio que despertou de verdade com... 12 anos. Não, por menos ainda. Foi ali 8 anos. Então, beleza. Vamos deixar... Ah, não. Raku, pô. Agora vamos pro Kisame. Não, contra o Raku. Porque eu falo assim, de fato, se parar pra pensar, ele desperta de verdade contra o Raku, porque ele não conseguiu usar antes. Só usou, só, tipo, piscou só. Mas outro patamar. Mas peraí, sobe Itachi. É, sobe, sobe, sobe. Grande herói. Qual que é o teu voto, Igor? Outro patamar. Outro nível. O Igor, ele... O Igor, ele viu... Galera, você tá perguntando no chat por que o Igor tá muito quieto. É porque ele não viu o Naruto inteiro, tá ligado? Ele viu até o Deidara caçando o Gaara, não é, Igor? Isso. Caraca, mas eu fico... Eu fico maluco de ver uma... De ver uma pessoa que, tipo assim, conseguiu assistir Naruto até uma parte e não ficou maluco pra terminar, tá ligado? Pô, mano. Depois que... Pô, mas eu vou terminar, pô. Pô, papo reto. Até ali a parte da Netflix é meio cansado mesmo, que a última saga é a da Guren. Só que o que tem fora da Netflix, mano, é espetacular. A Netflix tem saga foda também, pô. Não, tem, tem. Mas se você for parar pra ver, a melhor parte... Eu tava vendo, eu tava revendo agora há pouco. Depois da Netflix, logo em seguida, é o Sasuke contra o Deidara, é o Jiraiya contra a Pain, tá ligado? Aí, tipo assim, é uma coisa atrás da outra. É Sasuke contra a Itachi e, tipo, uma atrás da outra. É só a Batalha Lendária, é uma atrás da outra. Aham, tô ligado. Então, o Kisami já bota aqui no Acima da Média, porque o Kisami é muito brabo. E eu acho que, de toda a Katz, que ele é o que tem mais chakra. Mais que o Pain? Que é o Uzumaki? Eu acho que... O Nagato? Mais que o Nagato, pô. É, tirando o Pain. Mas ele tem... Tirando o Pain, ele é o que mais tem chakra aí. É, rapido. Mano, eu não sei se ele é acima da média. Porque até quando ele foi lá pra Konoha, ele tomou um pau, mano, a primeira vez. O Itachi é outro nível e o Kisami não é acima da média, é putaria. Mas, ó, se você for parar pra ver, Gui, o Kisami, ele é um dos últimos membros da Katz a morrer, tá ligado? E ele morre enfrentando simplesmente o ninja que o Madara declarou como o mais poderoso de todos. Não, ele se matou pra não dar informação. Não, mas ali ele já tava... É, foi derrotado. A batalha é do... A Tamiah da Komitiaga é dos outros, mané. É, velho. O Kisami é brabo. Tipo assim, ó... Gui, me fala um personagem que derrotaria o Kisami, tipo, heróizinho assim, sem ser o Gai. O Kakashi não ia... Mano, o Kakashi não ia durar 15 minutos, sabe? O Kakashi também porque o chakra dele é a merda também. É, e o Kisami se regenera. Então, tipo, uma hora que o chakra do Kakashi acaba, me fala um aí. O Kisami apelou pra caralho. Tipo assim, ó, tendo em vista todos os personagens que derrotaram membros da Akatsuki, quem derrotaria o Kisami? Sem ser protagonista, você tá falando? Tipo assim, ó, entre o panteão de personagens que lutaram contra membros da Akatsuki. Ou seja, os opositores da Akatsuki. Quem dos opositores da Akatsuki conseguiria derrotar o Kisami? O Jirai matava, o Jirai assolava o Kisami. O Jirai assolava, o Orochimaru assolaria, o... Senin lendário, senin lendário. Que seria outro nível nessa lista. Personagens que seriam outro nível nessa lista. Ó, tipo aqui, ó. Tipo, Deidara. O Gaara lutou com ele. Sasori, Sakura, Hidan, Shikamaru. Mas de modo geral, eu não vejo ninjas normais, tipo... É... Tipo, Yamato. Eu não vejo o Yamato solar ninguém aí, da Akatsuki. Eu vejo. Eu vejo solar alguém aí. O Yamato... É que a gente nunca viu também o Yamato lutando pela vida. O Yamato foi um personagem muito esculachado, tá ligado? Principalmente depois da metade do Shippuden, ele é um personagem bem deixado de lado. É, ele tem até... O Kisami nem pode ser... Nem dá pra botar o Kisami em Genjutsu, né? O filler só dele lá, que é até bonitinho, mas não levou pra lugar nenhum também. Nem dá pra botar o Kisami em Genjutsu, né? Por causa da Samerada, né? Não, pô, não. A Samerada não tem autonomia de controlar Genjutsu, não. Você tá dizendo comparado a Biju tirar o Jinchuriki do Genjutsu, né? É. Não, a Samerada... O motivo da Biju tirar o seu Jinchuriki do Genjutsu é que a Biju tá dentro do subconsciente do seu Jinchuriki, tá ligado? Então, meio que dentro da mente deles... Agora, tipo, a Samerada não tem a autonomia de ter acesso à mente do... Sentirá que a Samerada virou as costas pro Kisami na primeira hora que achou mais chakra? É igual o Simbionte, com o Farcome-Aranha e tudo, com o Edbrok, vira a costa e foda-se. E dane-se, mancada da Samerada. O Kisami é muito acima da média. Cara, pra mim o Kisami é poderoso, mas aí eu vou perder, então vai ficar acima da média. Ô, Gui, vamos lá. Me fala qual ninja da Vila da Névoa é mais poderoso que o Kisami. Ele é simplesmente o ninja mais forte da vila dele. Ele é mais forte que os Kags da vila dele, tá ligado? O Kisami é pica, mané. Não é à toa que ele foi recrutado na casa. Ah, mas também é uma vila mó tobinha, gente. Não, pô, não. A Névoa Sangrenta é a vila que mais especializou ninjas, tá ligado? Ah, em espadachim você tá falando, mas é assim, é só espadachim toba, pô. Ah, qual é, mano? É, eu sou revoltado, sou revoltado. Ah, qual é, Gui, qual é. Não, só os Zabos eram lendários, o resto era tudo toba. Não, outra coisa. Ó, outra coisa. O Gui botou o Kisami no poderoso e o Itachi no outro nível. Uma espadada do Kisami acaba o chakra do Itachi. Mas não acerta. O Itachi já não tem muito. Não, calma aí, Miguel. Existe uma pequena luta ali, um pequeno embate entre o Itachi e o Kisami, quando eles se conhecem, tá ligado? E, tipo assim, rola toda aquela... Então, rola toda aquela troca de golpes, tal, não sei o que, da hora legal. Um coloca o outro na ilusão, sabe? Um responde ao outro. Um coloca no outro. Só que, no final, quando o Itachi mostra que a próxima cartada dele é usar o Mangekyou e o Sharingan, o Kisami para, tá ligado? Sim, eu não tô falando que o Kisami é manteiga do Itachi, mas não é tão... a diferença não é tão grande, não. Eu acho muito grande. Não é tão grande, não, essa diferença aí. O degrau ali é muito grande. Eu acho que é muito grande. Muito grande eu não acho que é, não. Mas vamos pro próximo? É muito grande. Tá, Kisami, então, acima... todo mundo tá de acordo que o Kisami é acima da média? Menos eu, mas eu perco, então, democracia, infelizmente, é isso. Por enquanto. Infelizmente. Caraca. Ó, o Orochimaru é outro que é acima da média. O Anakim. A gente já achou o Anakim aí, ó, no... tá ligado? Pensamento de Anakim. O Orochimaru é outro que é acima da média. E vou falar pra vocês? Vou falar pra vocês? Outro nível. Então já aqui no Itachi? Não, não sei. Caralho, o Orochimaru fica aqui, ó. Pra mim ele fica ali na frente do Kisami, o Orochimaru. Pô, mas vocês acham que o Orochimaru vence o Kisami? Recurso, a parte do preparo, a parte do recurso pega muito, mano. Mano, sabe por que eu acho que não vence? Agora, agora a gente vai atirar um dos três Anakimaru agora. Vai atirar acima da média, o três Anakimaru. Pô, mano, é que eu tô pensando aqui... Porra. Não, vence, vence, vence. Vence, vence. Vai chegar o primeiro Hokage e ele vai botar no poder. É complicado, mano, porque o Orochimaru é muito inconsistente. E se a gente estiver falando do Orochimaru dessa época aí, ele não sola, pô. Ah, é verdade, hein? É verdade. É verdade. E outra coisa também, o Orochimaru, se vocês forem parar pra ver, ele é muito bom em técnicas defensivas. Ele é profissional em não morrer. Só que, tipo assim, técnicas ofensivas pra matar o Kisami, tá ligado? Eu acho que nessa luta o Orochimaru foge, igual ele fugiu de várias. Mas agora ficou assim... O Orochimaru não é inconstante, porque o tipo de poder dele é muito específico. É, tá ligado. E eu acho que o jeito que ele mesmo se desenvolveu como ninja é um jeito específico. Ele não é um ninja de combate, tá ligado? E aí, outro, o poder do Orochimaru é tão específico que, tipo, ou você é humilhado por ele ou você humilha ele, tá ligado? É. É muito específico. É, mas não dá pra desmerecer também, porque ele peitou o Hiruzen, velho. Mas como que ele peitou o Hiruzen, ô Gui? Ah, mano. Peitou o Hiruzen? Invocando simplesmente os dois primeiros Hokages, tá ligado? Ó, o Kisami peitaria o abiju de quatro caldas do Naruto, que o Orochimaru peitou. É. Peitaria. Eu acho que o peitaria é tranquilo. O abiju do cara é abiju sem calda? Hum, mas... E o Orochimaru não peitou não, viu? Depois que o Naruto, nessa luta aí, solta uma bomba biju lá, que o Orochimaru invoca um Hashomon quádruplo, muito louco, diga-se de passagem, já era o Orochimaru ali, filho. Já era, não. Já era nada. Ele fingiu que tava derrotado, quando o Naruto não tava vendo, ele saiu pelo chão e enfiou a espada nele. A espadona na boca, né? É. Não foi derrotado, não. O Naruto... Ele não derrotou o Naruto, mas não foi derrotado. Mas ele foge. Eu estou constantemente pensando... Ah, ele sempre foge. O Yamato que prendeu o Naruto e tirou a raposa. A luta ia continuar. Cara, eu acho... Até porque o Orochimaru é o cara que fica até o fim nas batalhas. Nessa época aí, o Orochimaru não vence. Nessa época, o Orochimaru não vence. Não, é que o Zé me é na frente. É, se for levar nessa época aí... Porque foi muito tempo atrás. Ah, o Deidara, pra mim, já fica no poderoso só, o Deidara. Pra mim, ele não entra lá nem em cima, não. Beleza. Eu também concordo. É, eu concordo. Não, mas aí... Não, peraí. Não dá pra ter uma discussão? Pô, o Deidara, ele... Vamos lá. O Gara entraria no acima da média aí? Sim. Sim. Então, o Deidara derrotou o Gara. Não, mas aí tem que levar em consideração, igual você fez com o Itachi. O Gara lutou e ao mesmo tempo tava protegendo a vila dele. Não, é. Tô ligado, tô ligado. Eu quis... Eu quis... Tá ligado? Só, tá ligado? Dar um pouco mais de tempo de tela. O Deidara tava na vantagem naquela luta. O Itachi teve que proteger... O Gara teve que proteger todo mundo lá na vila. Deidara e Orochimaru, com o Orochimaru aí na fase da Akatsu. O Orochimaru ganha, Orochimaru ganha. É porque o Deidara é muito nível de, tipo, poder destrutivo. É. E dificilmente afeta o Orochimaru, porque ele abre a boca e sai outro. É. Isso que é foda, né? O Orochimaru é muito apelão também. Então, o Deidara é pelo poderoso mesmo. Agora vai ter uma discussão. O Sasori na frente ou atrás do Deidara? Fraco. Eu acho fraco. O que vocês acham? Eu acho, eu acho assim. Posso falar? Posso falar a minha opinião? Eu vou na Sakura, hein? Eu acho assim, tá ligado? Não, ele pegou a Sakura e a Tio juntas e não foi derrotado. Ele se deixou morrer. Não, ele foi derrotado. Não, ele foi derrotado. Não, não foi. Ele se deixou morrer, pô. Não, sei lá. Eu acho que ele se deixou morrer depois que percebeu que não ia derrotar, tá ligado? Ele falou, não, deixa eu ter uma morte aqui honrada. Só que essa lenda de falar que o Sasori deixou morrer, não deixou não. Porque recentemente eu vi a luta e no fim a vovó de Tio fala pra Sakura tacar uma marionete de selamento lá. Aí taca, aí ele cola na parede e aí ele tira o coração dele e vai pra uma marionete que já tava arregaçada. Eu ia falar, mas aí nada de... Arregaçada, tá ligado? Aí o que acontece? Acontece nisso, depois ele é selado no chão que a vovó Tio finca as espadas. Então, tipo assim, em nenhum momento ali ele meio que deixa... Ele meio que deixa quando ele vê que vai morrer mesmo, tá ligado? Aham. É porque tipo, o Deidara... Eu acho que o Sasori vai à frente do Deidara devido aos feitos que o Sasori tem na sua história de vida desde muito jovem. Com apenas 14 anos de idade, ele sequestra o terceiro Kazekage, pô. Ele é pica. E faz do cara uma marionete, tá ligado? Eu gosto do Sasori. Eu acho que a gente tem que ponderar uma coisa. Quem que derrotou o Sasori? A Tio e a Sakura. E a Sakura. Quem que derrotou o Deidara? O Sasuke. O Sasuke. E quase morreu ainda. E quase foi de base. E quase foi de base. E o Sasuke é muito mais poderoso do que as duas juntas. Então eu acho que o Deidara é mais forte. Putz. Mas é que também, sabe qual que é a parada? A vovó Tio, ela é... Porque ali, naquela parte do anime, ela já tava bem idosa. Só que durante a primeira... Durante a segunda guerra ninja... A vovó Tio... A vovó Tio peitava a Tsunade, pô. A vovó Tio... Eu vou falar uma coisa aqui, mano. É que tipo... Eu acho que essa regra do... Tal personagem que derrotou um, então ele derrota o outro. Não se aplica a Naruto. É, porque é contexto. Porque Naruto... Tem parada de estratégia. Cada um tem um poder específico que pode anular o outro que derrotou o outro. Porque tipo... O Matara... Solou sozinho o Silco Kage. E a Sakura... Isso sim é demonstração de poder, tá ligado? Então, mas ó... Vamos levar uma consideração média aqui. Vamos pegar se o Sasuke enfrentasse o Sasora. Ele teria dificuldade? Seria uma boa luta. A gente tá falando... É que tipo... Ó... O... Perderia. O Kakashi derrotou o Obito na estratégia. Em qual momento? Na guerra. Quando ele se enfrenta lá no outro alternativo. O reino alternativo lá no outro alternativo. Isso aí eu já até cheguei a falar... A estratégia ele tanca. Não, pô. Isso aí eu já até cheguei a falar num vídeo meu. Acho que foi o vídeo sobre ninjas temidos que o Kakashi... Nem dói mais. Que o Kakashi milhou. Então, o ponto é... Nessa luta aí, o Obito queria que o Kakashi arranca... Isso aí eu vi num comentário. Eu fiz o vídeo, falei errado. Eu falei exatamente o que você falou. E aí eu vi um comentário e fui pesquisar e é real. Nessa luta, o Obito se deixa tomar o Tidori no peito do Kakashi... Porque o Madara havia colocado um selo no coração do Obito... Que se o Obito fosse de contra os planos dele... O coração dele ia matar, tá ligado? E aí o que acontece? A intenção do Obito nessa luta... Além de você fazer algo teatral e meio que lavar a roupa suja... Foi tomar um golpe em cheio no coração... Exatamente pra ele perder o coração... Perder o selamento do Madara... E no fim virar a casaca, tá ligado? Sim, mas essa regra aí realmente não se aplica a Naruto não... Por causa dessa parada de estratégia... Então, mas assim... Ah, eu sinceramente não consigo enxergar o Sasori mais poderoso do que o Deidara, véi. Não consigo, mano. Eu acho, porque o Deidara tem um poder muito específico com o Esporio. Porque você tá vendo só em questão de poder destrutivo, pô. O Deidara é um... Tipo assim, ó. Exemplo. O Deidara é um cara super impulsivo em batalha. Enquanto o Sasori é um pouco mais técnico. É, a gente tá ligado? Então, enquanto o Deidara tá explodindo tudo, o coração do Sasori tá numa marionete que tá ali atrás, enquanto o Deidara tá destruindo várias marionetes que o Sasori... Tá, mas aí se ele faz aquela C4 lá que explora de absolutamente tudo que tiver ao redor, acabou pro Sasori, véi. Tudo bem, ele se matou no final. Mas mesmo assim... Então ninguém ganhou. É, não sei. Eu acho que não é mais forte. Pra mim o Sasori fica na frente ainda. Vamos então de votação? O foda é que agora que tem quatro dá pra empatar, né? Dá pra empatar. Aí a gente deixa o chat votar. Mas eu vou votar, eu não vou votar. Faz uma enquete no chat. Pra não empatar, pô. O Igor falou que não dá votar. Eu não vou votar pra não empatar, pô. Faz assim, Igor. Faz empatar e o chat... Faz empatar. Faz empatar. Faz empatar, é. Não, mas eu não vou votar, tá ligado? Mas eu não vou votar, pô. Já tá empatar. Raul das urnas, ó. Aí joga uma enquete no chat, pô. Joga uma enquete no chat. Vamos jogar uma enquete aqui no chat? Vai, vamos deixar o chat decidir essa daí, porque essa daí é de boa. É, entendeu? E até nem eu tô tentando assim. O Deidara só tem um tipo específico de poder e ele é menos estrategista. O Sasori já sai na frente desse dois aí. E além dele ser menos estrategista, ele é impulsivo. E o Sasori é um lutador frio, tá ligado? Então isso já é um ponto do Sasori. O Deidara vai sair explodindo tudo, beleza. O Sasori pode estar lá no pássaro atrás dele e ele não sabe. É, exatamente. Até porque o Deidara também pode estar no pássaro. É, e se o Deidara acerta o Sasori? O Sasori pode continuar vivo, porque é marionete. Se o Sasori acerta o Deidara, acaba. Pra mim o Sasori é muito mais apelão. Até na resistência física o Sasori é mais apelão. É, até porque, e digo mais, até na filosofia de ninja o Sasori é mais apelão. Porque o conceito da filosofia do Deidara é exatamente a explosão. Se auto-destruir. Qual foi a biju? Qual foi a biju que o Sasori capturou? Ah, mas aí é a luta do Deidara contra o Deidara. Ele capturou o Gara, ele levou lá, né? Ah, tá bom. Qual, qual, qual... Tá bom, então. Ele capturou um Kage. Que, que... E digo mais. O terceiro Kazekage que o Sasori captura... Ele tinha 14. É mais poderoso do que o Gara no começo do Shippuden. Não é mais poderoso do... E o Sasori era criança. É, e o Sasori era criança. Era criança. Mas é, mas lutou diretamente, né? O Sasori eu acho que sequestrou na furtividade. O Sasori é mais apelão mesmo. Ele tem uma... É mais amplo o nível de poder dele. E mais preparo, pode-se dizer, tá ligado? É. O Sasori fica na frente. O Sasori fica na frente. O foda é porque, tipo assim, ó. O Deidara se destruiu o Sasori, o Sasori troca de marionete, tá ligado? Isso que é foda. Pô, eu não sei a brinquete aqui no chat, mano. Deixa aí, a gente já decidiu já, cara. Não, vamos deixar aqui, ó. Deidara. Deixa o pessoal votando. É, pô, deixa aí pra ver. Não, mas o pessoal não muda, mano. Vamos mudar a porra, meu. O comentário que eu acabei de ver aqui, Ciclope e Sola. Ciclope e Sola, Laled. 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 Não, o pior é que de estratégia, o Ciclope é mais estrategista do que todo mundo da casa. Galera, 105, hein. 105, hein, assistindo. Estamos estourados, velho. Que delícia, irmão. Caraca. Uh-huh-huh. Calma, calma. Essa já é... Calma, papai. É só o começo. Calma, papai. Não, e eu vou falar pra vocês uma parada. Eu tô aqui, vocês tão falando aí, eu tô reparando. Desde o começo, tá nessa faixa aí. Não abaixou de 90. É isso, cara. Família... Mano, tem baconianos. Os baconianos. Todo mundo fissurado por bacon. O que que não é, né? Vai, beleza. Vamos pro próximo. Galera, ama a tier list. O Ridan, pra mim, vou falar pra vocês. Tipo, o poder que ele tem é maneiro. Mas o poder dele, tipo, é muito limitado. Porque ele tem que estar próximo ao adversário. Tem que acertar ele. Então, mano, eu deixo o Ridan no mediano, pra ser sincero. Eu deixo ele no mediano. Eu não acho que ele tá no mesmo nível dos outros, não. Porque, tipo, os outros voam, pode ir pra longe, acertar de longe. O Ridan, ele tem que estar perto e acertar. Se ele não acertar, não adianta nada. Tipo, ele não tem nada pra fazer contra o Orochimaru. Nem contra o Sasori. Porque nenhum deles sangra. Ele já não tem como ganhar eles. Ó, só falar uma coisa pra vocês. O 45 votos já, o Deidara tá solando, tá? É porque o Deidara é mais, tipo, popular, tá ligado? O Deidara é mais estiloso, tá ligado? E a galera tira o Sasori pra merda, porque ele morreu pra Sakura. Exatamente, mano. O roteiro ferrou com o Sasori, tá ligado? O roteiro ferrou. Mas se parar pra ver o conceito mesmo, pô. O que aconteceu aí? Caralho. Não sei. Morte. No Rio de Janeiro é morte. Com certeza. Acho que é... Acho que é... Quebrou. É, tira, tira. O Igor só fez um comentário e foi o melhor comentário. Tomara que não falte luz nessa porra. Tô aprovejando aqui. Caralho. Aqui vai chover já, já, também. Então, pra mim, o Ridan fica no mediano. Então, mas peraí, peraí. Vamos lá. Assuma Sarutobi. Ficaria onde nessa lista aí? Acho que ele ficaria no mediano também. Pô, você quer falar que um ninja de nível de Onin é fraco, mano? Eu acho que ele fica no mediano. Não, não, tem um monte. Tem um monte. Fala um aí. Oxi, o Yamato é de Onin, não é de Onin? Aham. E o Yamato quase foi solado pelo Sasuke sozinho no começo. De novo, de novo entra naquela parada. De novo entra naquela parada. Ponteiro. Tipo, é tal... Não, eu tô falando de tal personagem derrota um porque ele derrotou o outro, que derrotou sei lá quem. Porque tipo... Não, mas aí é só bateria. É, tá ligado? Ele não conhecia, não sabia o poder do Hidan. É complexo, é complexo. Eu acho que o Assuma é mais poderoso do que o Hidan. Só que ele não tem conhecimento. Chegamos à conclusão de que o Shikamaru solo o Hidan e o... E o Assuma. Com preparo? Então, o Shikamaru é muito mais inteligente do que o Assuma. Ele levou pela inteligência. Bicho tá órfão agora. Mas aí eu acho que aí, então... Esse argumento aí, ele justifica o Sasori ser mais forte do que o Deidara. Porque até então, não tenho certeza, mas o Deidara conhecia o Sasori só na armadura lá do doidão que eu esqueci o nome. Na armadura de tartaruga. Tá ligado? A armadura é brava, eu gostava dela. Eu gostava mais do Sasori quando ele tava lá dentro dela. Sério? Eu não gostava lá dentro não. Eu gostava daquele visor. Eu achava mais assustador, pô. Ele assustador pra caralho. Eu gostava. Nossa, ele humilha o Câncro. Ele humilha o Câncro. Nossa, é verdade. Ele humilhou o Câncro pra porreco. Humilhou. E no final... Mano, tá bom. Só um parêntese aqui. O Câncro é um dos personagens que eu menos gosto em Naruto. Inclusive, a gente podia fazer um ativismo depois. Eu gostava do Câncro. Não, mas sabe por que eu não gosto do Câncro? E não é nem culpa do Câncro. Uma das melhores lutas de Naruto, tá? Eu gosto muito daquela luta. É, do Câncro. Câncro contra Sasori? Ele no exame de Shunin também eu acho legal. Também. Então, sabe o que mais me insatisfaz no Câncro? É que, tipo assim, a habilidade de controlar marionetes é uma das habilidades principais da Vila da Areia, tá ligado? Técnicas do estilo vento e controle de marionetes é uma das habilidades mais básicas da Vila da Areia. Beleza. Então, a gente tá falando do filho do Kazekage, que é especialista numa das modalidades principais da sua vila, certo? Aham. Até hoje ele não é mais forte nem que a Tio e nem que o Sasori. É, porque eles também eram muito apelantes, porra. Mas a gente tá falando... Então, o que que faltou pro Câncro? O Sasori inventou os marionetes. Então, mas aí a gente... O conceito de Naruto é o quê? Sempre o mais jovem vai superar uma hora o mais velho, correto? Sim. O Câncro é um dos únicos que não conseguiu superar os seus mestres, tá ligado? A merda do Câncro pra mim é que ele não é tão estrategista, tá ligado? E ele também é humilhado. Ele tem umas três derrotas que é... Tipo, duas derrotas assim que é humilhação, pô. O Shino. Ele perde pro Shino de um jeito humilhante. É, humilhante. Tá ligado? E o Sasori, pô, que é humilhante no nível... Não, mas ó, eu acho que não foi humilhante não. Porque, tipo, ele perdeu pro Shino, mas também deixou o Shino envenenado lá. Os dois já acabaram na merda. Os dois já acabaram na merda. Mas o Shino dobrou ele certinho, pô. O Shino sai convencido. Dobrou, mas também foi dobrado. Foi, porra, um só... O Shino não acabou de fume, ele foi embora. Detalhe, a gente tá falando... Mas, galera, a gente tá falando do Shino, um dos mais fracos entre os onze de Konoha, tá ligado? Mas ele é muito estrategista. Muito, pô. Muito. Isso pesa muito no anime do Naruto. Por isso que ele humilhou o campo. Por isso que ele humilhou o campo. O Shino é muito estrategista, tá ligado? Muito estrategista. E o Ridan não é estrategista, não. O Shikamaru tirou ele da luta e levou pra armadilha muito fácil. Ele não é estrategista, não. Mas o foda é que o Ridan... Foi mal pelo problema. O Ridan é muito letal, mano. É. Mas ele é letal se você não conhecer a técnica dele, tá ligado? Não, mas você acha que ele sai falando? E ele sai falando por ele? Mas não, mas eu entendi o que o Miguel quis dizer. Se você for um personagem minimamente estratégico e conseguir estudar como é que o cara vai lutar, eu acho que dá pra chegar sim. É, o Batman derrota o Ridan. Porque o Batman é o Shikamaru de Naruto. Então, ele é muito estrategista, tá ligado? Tá bom, então vamos lá. Se não é um person... E você, a gente tá contando estratégia aqui. O Ridan não é estrategista. Não, tá. Mas eu ainda acho que o Ridan não é tão meia boca assim. Porque, tipo, vamos lá. Qualquer ninja comum, o Ridan só precisa acertar um golpe. Tipo assim... Mas aí, se esse ninja já souber que ele precisa acertar. Mas não vai saber. A gente só sabe porque a gente assistiu o anime. Vamos colocar o contexto do mundo ninja. Que o Ridan... Não, tem que falar que ele sabe. O Shikamaru tem coisa a gente sabendo. Mas só os caras que falam com ele. Porque perdeu o mestre na luta anterior. Pô, mesmo assim, pô. Tem que contar a estratégia. É. Então, eu sei. Mas o conceito do adversário saber das técnicas... Tu tá vendo o maluco com a puta foice gigante. Tu vai deixar ele te acertar? Ninguém vai deixar ele acertar, porra. Mas, ou, ele acertou a suma, tipo, em raspão. E já deu pra fazer tudo o que fez, tá ligado? Porque aquela luta teve, porra, Cacos, um monte de coisa... Outra coisa, outra coisa. O Ridan, o Ridan, ele captura biju de duas caudas. Com a ajuda do Cacos. Com a ajuda do Cacos. O Cacos lutava lá também. E o Cacos, pra mim... Tipo assim... Já vou falar aqui, ó. O Cacos, pra mim, é acima da média. E não é, não. Mas tudo bem. A gente vai falar... Porra, ele é vários corações imortais. Vários elementos. Ele apelou pra... Só o Naruto conseguiu derrotar ele lá. Ninguém tava tankando lá. Ele sozinho. Ele sozinho. O Kakashi sustentou uma... O Kakashi sustentou um pouco, mas... Não, mas a luta... Ainda bem que eles chegaram agora, porque eu não tava tanto no lugar, não. Ó, mas a luta do Kakashi contra o Kakus é um negócio absurdo. Pra mim, é top 5 lutas de Naruto fácil. Adoro essa luta. Ali, a gente, tipo assim... Luta franca, luta franca. É por feitos como esse que o Kakashi é o Kakashi, tá ligado? É um cara bolado. É, é bolado mesmo. O Kakashi é muito estrategista. Muito. E o bichão todo... Então, eu acho o top, é porque ele ficou todo rasgadão. Pique Dragon Ball mesmo, tá ligado? Só com a mascarinha aqui na cara, só lindo. Tá lendo? E o mais da hora é que em nenhum momento o Kakashi se sobressaiu na luta. Mas em todos os momentos ele conseguiu escapar da morte. Tá ligado? Em nenhum momento ele... Tipo assim, tirando o Tidori que ele faz nas costas do Kakuso logo de entrada, depois dali, ele só é suporte, tá ligado? Ele só se esquiva, só sustenta. Outra coisa, outra coisa é que pra mim mantém o Kakuso lá em cima. Ele enfrentou o Hashirama e saiu vivo. Mas eu acho que aí nessa luta aí o Hashirama deixou ele sair fora. Ah, não sei não, porque o Hashirama... Acho que sim, porque o Hashirama não mata. O Hashirama matou o melhor amigo? Não ia matar o Kakuso? Só matou porque, tipo assim, já não dava mais. Não tinha mais saída. Tá ligado? Mas eu acho que o Hashirama... Tipo assim, o Hashirama é um personagem muito parecido com o Naruto, tá ligado? Ah, eu vou falar aqui. Pra mim o Hashirama é muito mais pica do que o Naruto. Não, de ser pica. É meu Hokage preferido. Eu acho que ele é muito mato. Eu acho que o Tobirama... Tierlist de melhores Hokages? Vamos lançar, vamos lançar ainda. Vamos lançar, vamos lançar. Mas ó, deixa eu falar uma parada. Deixa eu falar uma parada. O Madara morreu propositalmente naquela luta. Ele forçou pra morrer mesmo. Ele se entregou pra morrer. Não, mas tudo bem. Porque o Hashirama não ia matar ele. Não, propositalmente é pesado. Não, foi proposital assim. Ele queria... Ele sabia que não tinha como vencer, então ele falou assim, mano, eu vou me matar aqui pra fazer uma parada. Eu acredito fortemente nisso. Porque eu não acho que o Hashirama é o tipo de herói que mata uma pessoa, não. Só acho que é um recurso. Pô, mas bonita. Não, é que isso aí é... Mas é que o Hashirama é outro nível. Eu acho que não foi proposital. Não, ele tá acima. Eu acho que não foi proposital. Não, o Hashirama deveria estar na parte amarela do vídeo aí, ó. Em cima do outro nível, tá ligado? É, tá ali no bacon aí, ó. Aquele baconzinho ali é o Hashirama, na verdade. É, o Hashirama é o pica. Tá, calma aí, então. Definimos que o Hidane é mediano? Pra mim, sim. Mediano. Eu iria de poderoso, mas... Eu iria de fraco. Eu iria de fraco. Não, não, não. A fraco é muito... Fraco aí é demais. É mediano. Tipo assim, ó. Como que um personagem mediano e tem um poder que poderia matar qualquer Hokage? O Hidane... Porra, mas... Mas é essa aí, mano. Ele tem que conseguir usar o poder pra... É igual a vampira. É igual a vampira. Vamos lá. Pega a vampira de X-Men Evolution. Puxa, ela, em teoria, pode solar qualquer personagem do bagulho. É. Mas ela não sola sempre. Mas ela não sola, exatamente. É que é, beleza. Mas um... Um membro da Akatsuki ser considerado como um ninja mediano é fogo. Porque... O próprio recrutamento da Akatsuki é baseado em ninjas poderosas, tá ligado? Mas eu entendo mediano e tudo bem. Beleza, então. O próximo agora... Tazke Uchiha. Que, ó, já vou falar... Pra mim, o Sasuke, ele... Nessa época aí, que tá na foto. Especificamente essa época. Ele fica na semana média à frente de todo mundo, pra mim. Sim, fica. Eu concordo. Eu não boto ele em outro nível, porque ele foi tirado pra merda pelo Killer Bee. Não, e ele também só venceu o Itachi porque o Itachi quis. É. Ah, mano. Não, mas nessa foto aí... Tipo assim... Nessa foto aí, ele já tá mais poderoso do que quando lutou com o Itachi. Porque o Malandro deixou o Kiz é forte demais. Não, mas nessa época aqui, na foto... Não, lógico que não, pô. Não tinha como, não. Na foto... Na foto, ele já tá mais poderoso do que na época que enfrentou o Itachi. Então, peraí. Vocês acham que o Sasuke tá nesse lugar aí acima da média? À frente do Kisame, à frente do Orochimaru e à frente do Kakuzo? Pra mim, sim. Não, mas ele tinha Materasso, Kirin, Suzano, porra. Mangue Kyo Sharingan, pô. Por que que o Kakuzo tá acima do Sasori e do Deidara? Porque ele é mais poderoso, pô. Não é? Pra mim, é, mano. Mais que o Sasori? Mais do que o Sasori? Ó, a gente pulou o Kakuzo. A gente pulou o Kakuzo. É, mano, é, pô. A gente só elogiou a luta do Kakashi lá. Do jeito que o Sasori morreu, com as espadas. O Kakuzo não teria morrido. Ia sobrar o coração. Eu acho, mas eu concordo com a posição do Kakuzo, tá? Eu acho que ele tem que ficar ali mesmo. Porque eu acho que ele... Mano, as paradas do coração dele... Ele era bom de briga, deu pra ver contra o Kakashi. E só o Naruto mesmo chegou lá e mandou o Rasenchu. Teve que chegar o protagonista. Galera, sabe o que que é? É que, tipo assim, se você... Vamos lá, vamos voltar pra aquela análise que é. Comparar ninjutsu, genjutsu, taijutsu e poder especial, certo? Se vocês forem parar pra ver, o Kakuzo é muito bom em taijutsu. Ele tem o conceito lá da super-força, quando ele imbui o estilo terra no corpo dele e tal. Só que o poder de ataque do Kakuzo não mata o Deidara e nem o Sasori. Porra, mata sim, mané. O fogo, o vento, a eletricidade, coisa pra caralho. Então, mas aí beleza. A marionete final do Sasori, que é a marionete do próprio corpo dele, tem pergaminho que solta fogo e água adoidado da mão, mano. Mas o Sasori tem, o Kakuzo tem mais, porra. Ele tem o vento, ele tem a eletricidade, ele tem a porra toda. E outra, é aquilo que eu falei, o Sasori morreu... E aí, sim, mas assim... O Sasori até vai mais sobrando. E tu acha que o Kakuzo não ia conseguir perfurar o peito do Sasori, não? E outra, e outra. A dominação de elementos do Kakuzo é inerente ao corpo dele, é inerente a ele, tá ligado? Não é só mais um recurso. E aí ele ainda consegue esticar o braço. Você quer dizer que, tipo assim, os outros corações dele podem o auxiliá-lo em combate? É tipo isso? Sim. O Sasori controla sem marionete simultaneamente. Mas tipo, em quantidade de poder, o Sasori tem mais poderes do que o Kakuzo? Em quantidade de poder, não, mas... Então, má poderoso, acima da média. O Deidara, se o Deidara sair... E ele tem muito mais experiência do que todos. Sérião? E porra, ele enfrentou o Hashirama, mano. Ninguém era nascido. Não, mas galera, beleza, ele tem mais tempo de vida. Só que o Sasori também é velhaco, pô. O Sasori é velhaco. Mas o Kakuzo é mais. Kakuzo é mais. O Sasori é experiente também. Kakuzo é mais, velho. Kakuzo é mais, velho. Joga uma enquete aí pra ver. É que também não dá, porque o pessoal não gosta do Sasori. Mas eu dou uma mão pro Sasori. O que que tu acha, Igor? O que que tu acha? Eu acho que tá certo, pô. Tá, o prejuízo é outra parte. Eu acho que tá certo. Eu te amo, Igor. Tô vendo o chat, pô. Tô vendo o chat, pô. Galera, tô falando. Tô fazendo um edit minha. Sadboy, tá ligado? Sadboy. Sadboy. É isso. Vou voltar pro mundo aqui. Na votação, o Kakuzo já fica aí na cima da média. Bom, pra mim... Tá, mas agora, peraí. A gente precisa, então, agora, uma outra discussão. Que é em que lugar que o Kakuzo fica aí. Pra mim, atrás de todo mundo. Já fica ali onde já tá. Tá, atrás de todo mundo. Em cima da média, acima da média, mais de todo mundo. Esse Sasuki aí, esse Sasuki que tá na foto aí, não ganha do Kizami nem Ferrando. Pra mim, ganha. Ah, que como não ganha, pô? Pra mim, ganha. Ah, qual é, galera? Lógico que ganha, pô. Que isso, muito mais recurso. Falou, falou. Mas é muito mais recurso mesmo, pô. É muito recurso, pô. É muito recurso, pô. Esse Sasuki aí, ganha do Kizami, mano. Mano, esse Sasuki aí, ele não tava muito longe do Sasuki da cúpula dos Kags. Beleza? A única diferença é que ele não... Dava, Dava? Não tava, pô. Aí já... Isso daí é uma saga antes da cúpula dos Kags. Ele só vai tirar essa roupa da Katzki, mas ele vai ficar com a mesma roupa. É porque nessa fase aí, o Sasuki tá super, super estourado, mano. Ele nem tomou... Não, ele nem tomou banho atrás de Saga, você tá com a mesma roupa. É, então, o que eu tô falando? Ele só tira esse bagulho da Katzki aí e já vai pra cúpula dos Kags, mano. É o mesmo Sasuki. A diferença é que ele vai prender o Susanoo. E aquele Sasuki foi o suficiente pra peitar todos os Kags ali, velho. É porque o Sasuki, o Sasuki depois dessa luta... O Sasuki na Katzki, ele tem um grande impacto. Tipo, ele percebe que ele não é o mais poderoso, tá ligado? Se você for parar pra ver, quando ele entra pra Katzki, ele entra se achando. A ponto que ele invade lá a Vila da Nuvem lá, se achando. Tipo assim, vou pegar essa biju aqui de rolé, tá ligado? Então, quando ele toma uma surra, quando ele toma uma surra, aí ele fala, ô, peraí, mesmo eu sendo bem poderoso, é melhor eu ser um pouco mais cauteloso aqui e não sair subestimando meus adversários, tá ligado? E outra coisa, se a gente vai olhar esse Sasuki aí, o Kisami tá muito mais velho e muito mais experiente, mano. Muito mais experiente. Não, mas a idade também não conta muito, pô. E vamos falar mais uma coisa. Quem deu mais trabalho pro Killer B? Pô, os dois perderam. É? Não, mas quem deu mais trabalho pro Killer B? Pro Killer B derrotar? O Killer B humilha o Sasuki, humilha. E referente ao Kisami, ele só foi derrotar o Kisami. Não, beleza, ele tanca, da hora, só que só depois que o Raikage chega que ele finalmente vai finalizar o Kisami, tá ligado? Eu adoro essa cena, quando o Sasuki é humilhado pelo Killer B. Eu gosto muito, o Killer B é muito pico. Eu também gosto muito. O Killer B é muito foda, tá maluco? E eu não esperava, né? Ele escrevendo rap enquanto lutava com ele, é muito foda. É, foda, você é foda. Muito foda o Killer B. Então, ó, podemos deixar assim, ó? Deixar assim, então? Não, não concordo. Então, argumente. Eu acho que é isso. Eu concordo, eu argumento, eu argumento. Porque esse Sasuki aí, esse Sasuki aí, ele já tava minimamente preparado, tal qual o Itachi. E se a gente considerar que o Sasuki, ele foi capaz de brigar de alguma maneira ali contra o Genjutsu e o Itachi. Peraí, a gente tem que contar o Sasuki quando foi na cúpula do Skag, que ele era da Akatsuki, só não tava com o manto, ele tava trabalhando com o Tobe. Então não entra, não, não, ele não entra. Não, 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 ali a Akatsuki já tá finalizada, porque ali é o anúncio da 4ª Grande Guerra Ninja. E a 4ª Grande Guerra Ninja só anunciada. Ele tava trabalhando com o Tobe ainda, pô. Mas ali não é Akatsuki. Ele não é Akatsuki. Ali ele é autônomo, ele não tá terceirizado não, ele tá autônomo. Eu acho que deveria considerar como é que ela fala. Mas o Suigetsu ali ainda tá usando o manto da Akatsuki, não tá? É, a Karen também tá... É, o Suigetsu ainda tá usando... É, é verdade. Então volta aqui, ó, volta aqui, ó, na frente do Kiswami. Aí fácil, aí fácil. Não, mas se for contar esse momento aí, Sipa é outro nível. Galera, olha só. Pior que eu também acho, hein. Também acho, hein. Nas antigas, nas antigas, quando o Kiswami conhece o Itachi, e aí a gente pode estar considerando que é uma época aonde o Sasuke ainda tá bem jovem, o Kiswami bate de frente pro Itachi de igual pra igual, tá ligado? E aí, tipo assim, só no final, quando o Itachi vai ativar ali o Mangekyouki, tá ligado? Beleza. Então a gente tá falando do personagem, de um dos que tem mais chakras sem ser Jinchuriki. A gente tá falando do personagem que tinha a arma ninja mais poderosa conhecida até o momento, do Shippuden, que depois que foi aparecer as armas do Hagoromo. E a gente tá falando do personagem super experiente, que foi um dos últimos da Katos que ia morrer, tá ligado? Não sei se eu já falei esse... Ah, o Kakuzu também é super experiente e não tá lá acima de todo mundo. É o mais experiente aí. E o... Esse Sasuke aí mata o Kakuzu? Todo mundo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pô, mano, o Sasuke conseguiu destruir um Sharingan do Danzo por vez, só acho que ele não acaba com os corações do Kakuzu. Não, e outra... E isso aí... Um Sharingan por vez ainda usando o Izanagi, hein? É, ele foi brabo matando o Danzo. E aí, digo mais, ele ainda deixou o... O Haikage sem braço, velho. Não, ó, outra. Ele peitou o Sikukage, matou o Danzo e ainda conseguiu tancar o Naruto. Não, mas aí já saiu... Já não é mais o Sasuke da Akatsuki, galera. Mas aí já não é mais o Sasuke da Akatsuki. Aí já não é mais o Sasuke da Akatsuki. Tanto que o Tobi ainda é Tobi. Não é Obito, pô. Ele só não tava com o manto. Também tá com o manto do Akatsuki, o Tobi, pô. A Akatsuki ainda tá ali. A Karen tá usando... A Akatsuki acaba... A Akatsuki acaba quando o Nagato morre, tá ligado? Ali já era Akatsuki. Não, não. É, pô, é, pô. Ah, então o Sasuke não insegurou a Akatsuki, porque o Benito tinha morrido. Então o Sasuke nunca foi, é. Quando o Sasuke chegou, o Benito já tinha morrido? Sim. Sim. Não, não. O Benito já tinha morrido. Já? Foi na mesma época que o Sasuke não ficou com Itachi? É, o Sasuke nunca respondeu pro Benito. Pro Benito, é, nunca. O Sasuke, então, fica no outro nível e desce o Itachi. Não, mas já desceram o Itachi, sendo que o Itachi que deixou o Sasuke matar ele? Não, mas esse Sasuke aí... Mas esse Sasuke aí já tava no auge, pô. Porque aí o Sasuke, ele já peitou cinco Kags, enquanto ele aprendia a usar o Susanoo. Não, e outra coisa. Ele fez aquilo de peitar o Kagi, depois de matar o Danzo, e depois de peitar o Naruto. O Itachi não conseguiria ter feito tudo isso. Não, o Itachi tava se guardando pra batalha contra o Sasuke. Ele não conseguiria fazer tudo isso. É, limitações físicas. O chakra dele nem ia durar. O chakra dele nem ia durar. Papo reto. Ah, tudo bem. O Sasuke, eu gosto do Sasuke mesmo também. Mas eu posso falar outra coisa aqui que vai dar polêmica? Hum. Nesse momento aqui eu faria isso, ó. Não, eu escolho. Não, mas aí já ia finalizar o vídeo na metade, pô. Pra mim o Pain é outro nível muito apelão, mané. O Pain é muito foda. Deixa o Pain por último, deixa o Pain por último. Porque a discussão sobre o Pain é a que mais rende aí. Põe a Conan e o Zê, tipo, e deixa o Pain e o Obito por último. Tiveram um spoiler do que eu acho. Conan! Conan! Ah, a Conan pra mim fica no poderoso atrás de todo mundo. A Conan venceu quem no anime? Porra, mas ela faz o Forge. Não, não, não. Mas peraí, mas peraí. Ela deixou o Tobe na merda. Ela só... Ela só... Com preparo, com preparo. Pô, mas então ela foi muito... O poder dele é bom, porra. O poder dele é apenas... O poder dele é muito parecido com o Deidara. Bem parecido. Só que ela ainda tem o artifício de... É um poder só específico, né? Ela ainda tem o artifício de virar papel. Então, eu acho que ela fica na frente dele. E ela derrotou o Sasori, não derrotou? Ela recruta o Sasori. Então, ela fica na frente dele ainda, sendo poderoso. Ah, mas a Conan na frente do Sasori é forte, hein? Eu acho que fica. Caraca, será? Mano, o Camus adora muito o Sasori, gente. Vocês não estão entendendo. Eu também gosto muito do Sasori. Eu também gosto. Mano, eu tenho que respeitar o ninja do nível do Sasori. É papo reto. Tipo assim, a galera subestima muito o Sasori. Ó, a galera aqui, ó. O Polar BS falou que a Conan é nível Sasori ou melhor. Também acho. Eu acho que a Conan fica na frente do Deidara e Sasori. Falou o Caçador de Marte. Também acho. Concordo contigo, Caçador de Marte. Que mais? Que mais, chat? Que mais? Vamos lá. Ó, aqui ó. Esse daqui que eu não vou falar o nome botou na frente do Paco. O Anthony falou, ó. O Itachi do começo da Akatsuki ganha do Sasuki. Concordo. Ganha. Os caras já trocou. Ganha, ganha. Então por que o Sasuki tá ali na frente do Itachi? Porque aí é o auge de cada um, pô. O auge dentro da Akatsuki. É, o auge da Akatsuki. Eu acho que o Sasuki ainda é mais. Eu também acho que o Sasuki é mais. Não, não, peraí, 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 peraí. Não, eu acho que o Itachi é mais. Calma, calma. Deixa eu falar um negócio. Aquele Itachi que acabou de ser recrutado, que acabou de perder o amigo, que acabou de matar o clã, é mais forte que o Sasuki. Então. Então é o auge do Sasuki. Então esse, devido ao fato da doença, né? Não, é que eu pensei, eu, não, mas é que eu considero aqui a hipótese de a gente estar considerando, por exemplo, a versão mais velha deles dentro da Akatsuki, entendeu? Ah, sim. Mas aí no caso do Itachi muda porque ele foi ficando velho e foi enfraquecendo. E foi enfraquecendo, porque ele ficou piorando. Então o Itachi tá na frente do Sasuki. Porque o Itachi, quando sai da Vila da Folha, ele tá full poderoso. Não, aí sim. Acho que é mais do que o Sasuki no auge da Akatsuki. Mas, mas porque o Sharingan dele é muito mais avançado. Aham, e um exemplo. A demora que o Sasuki teve pra derrotar o Orochimaru doente. Ah, mas aí ele nem tava na Akatsuki ainda. Não, eu sei, mas o que eu tô dizendo é tipo assim, um comparativo, tá ligado? O Orochimaru já era muito mais experiente, muito mais poderoso. Muito antes, muitos anos antes, o Itachi derrota o Orochimaru com apenas um olhar, pô. Mas aí a gente não tava pegando o Sasuki na Akatsuki no auge, ele tava mais fraco. Não, mas levando em consideração o que o Gui falou, que faz total sentido, do fato do quê? O Itachi, ele foi enfraquecendo conforme foi ficando mais velho. Se a gente pega o Itachi ali, parceiro do Juzo, do Juzo Biwa, que enfrenta o terceiro Mizukagi, quarto Mizukagi, ali o Itachi tá imparável, mano. Aí ele usou um Amaterasu pra ficar na merda, tem que descansar, já não aguenta continuar. Não, mas o Amaterasu é um Jutsu que consome muito chakra, mano, não tem jeito. Não, o Sasuki meteu o Amaterasu no Haikage, depois fez toda aquela porra ainda que eu falei. O Sasuki meteu o Amaterasu no Killer Bee e ficou na merda. Mas aí depois, na cúpula do Hikage, que ele ficou mais poderoso, ele usou no Haikage, depois lutou com o Danzo, depois lutou com o Naruto. Ele ainda tão co... Joga o Mind Cat, então. Joga o Mind Cat aí, então. Mas aí no fã-clube do Itachi é maior, ele vai ganhar. Não, mas aí só por isso ele não vai jogar. O Sasuki é um protagonista, pô. Joga aí, é Itachi. Vamos jogar, vamos jogar. O Naruto também é protagonista e não tem tanto fã quanto o Itachi. Joga aí, Itachi da Akatsuki versus o Sasuki da Akatsuki. O que que tu acha, Igor? Meu veredito é fake Nery. Pô, mano. Eu vou com vocês aí do que falaram do Sasuki. Quem falou Sasuki? Quem falou Sasuki? Eu, eu falei do Sasuki. Eu tô contigo, eu tô contigo. Tamo junto, Igor. Só pra me tratar aquele favorzinho. Panelinha, panelinha na minha estreia. Ai, adoro panela, tô morrendo de fome. Qual é, mano? Você come panela? Você é... Faço comida na panela. Cadê? Jogou a enquete? Tô louco pra ver qual vai ser. Ó, coloquei Itachi auge versus Sasuki Akatsuki. Boa, 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 boa. Sasuki auge na Akatsuki também. Pra mim, o Itachi não teria conseguido fazer tudo aquilo que o Sasuki... Não, vou colocar Sasuki cúpula dos quatro Kags. Mas aí fica... Não, pô, não. Isso aí não é Akatsuki, não. Ele não tá com o manto, mano. É, cara. É Akatsuki, pô. Ele já tirou o manto, mas ele tá na Akatsuki. A única missão que o Sasuki fez em nome da Akatsuki foi a captura da Biju que ele não conseguiu capturar. Não, mas aí não é em nome da Akatsuki que ele enfrentou o Sasuki, pô. Também tem tudo isso daí. Tipo assim, o Sasuki enfrenta o Itachi, ele não é da Akatsuki. Isso aí foi antes de o Tobe recrutar ele. Não, ó. Pera aí, gente. Na cúpula dos Kags ele tá trabalhando com o Tobe. O Sasuki está trabalhando pro Tobe na cúpula dos Kags. Então, indiretamente, ele está fazendo um trabalho pra Akatsuki, visto que o Tobe tá ali liderando a Akatsuki. Então, o Sasuki da cúpula dos quatro Kags é o Sasuki da Akatsuki. Sim, pô. Se for, então o Sasuki ganha o dano. Pra mim, ele fica na frente do Itachi. Ele fica na frente ainda pra mim. Não, se for isso, fica na frente. Mas se não for, não fica, não. Vamos deixar ele aqui, então. Vou botar de volta lá no outro nível. Ele na cúpula dos Kags. Mandei na enquete. Outro nível. Mandei na enquete. Votem, chat. Votem. Tirando o Naruto, eu não consigo pensar em um ninja que pariu do que ele fez na cúpula dos Kags. Pô, mas agora que vocês colocaram a cúpula dos Kags... Tá pegado. Agora que vocês colocaram na enquete a cúpula dos Kags, já deu outra proporção de poder pro Sasuki, mano. Tinha que ser o Sasuki e a Akatsuki, tá ligado? Não, mas, pô, mas peraí, peraí, peraí. Eu ainda discordo, gente, que vocês não estão entendendo a minha linha de raciocínio. Eu acho que o Itachi, que acabou de perder ali o... O Shisui, que acabou de ser recrutado pra Katsuki ali, que matou o clã Uchiha. Cara, aquele Itachi vence esse Sasuki. Vence, pô. Eu acho que o Itachi vence esse Sasuki. Porque o Itachi tá novo, extremamente rápido, um dos ninjas mais prodígios na história de Konoha. E ele sabia... Ele tinha conhecimento do Sharingan muito mais do que qualquer outro Uchiha. Eu acho que ainda... Mas o Sasuki já tinha... Mas o Sasuki já era mais poderoso. Mas ele conviveu... Não tinha Materaço, não tinha Suzano naquela época. O Itachi conviveu com o Shisui, pô. Ninguém manjava mais de Sharingan do que o Shisui. É, mano. É verdade. É verdade. Mas o Shisui tinha o Sharingan mais poderoso. O Mange Kyo é o Sharingan mais poderoso, né? Porque o Sharingan base é o Sharingan base. E o Sasuki também conviveu com um dos três Sanini lendários, o Orochimaru. E foi treinado por ele. Mas o Mange Kyo é o Mange Kyo. É. É. Mas ele já sabia o... A ponto que, tipo assim, ó... Um Tsukuyomi do Itachi bem dado no Sasuki, o Sasuki não escapa. Não. Mesma coisa por outro lado. Então, vamos lá. Ó, se você for parar pra ver... Então, mas o Tsukuyomi... Eles estão muito parelhos aí, eles são muito parelhos. O Tsukuyomi... Quais são os três poderes do Mange Kyo do Sasuki? Que é o Susanoo com a Materasso e a habilidade de controlar o Materasso. O do Itachi é o Tsukuyomi. Ele ainda tem o Kirin também. Não, o Kirin não é do Sharingan. O Kirin é estilo raio. O Kirin é estilo raio. Não, mas é um poder que ele tem que o Silikyama tem. É um bom poder destrutivo. É um bom poder destrutivo. É, mas o Susanoo tancou o Kirin. Mas vamos lá. E ainda o Susanoo não era uma forma master, que fica grandão que voa. Você deveria ter colocado, sabe o que, Gui, nessa enquete? Itachi saudável. Queria ver. Itachi saudável. Itachi crossfiteiro. É, maruba. Itachi maruba. Itachi saudável bate de frente contra tudo. Não, eu acho... Quem que tá ganhando na enquete? Quem tá ganhando na enquete? Deixa eu ver quem que tá ganhando na enquete aqui, ó. O Sasuke. O Sasuke tá ganhando? Ah, então o Sasuke ganhou. Mas eu ainda acho que o Sasuke ganhou. É por causa da cúpula aí. E até os fãs do Itachi que estão dando a vitória pro Sasuke, não tem o que fazer. Ah, é porque o Sasuke enfrenta muita gente. Você não tem um feito do Itachi mesmo. É muito mais explorado, tá ligado? Pois é, o Itachi matou um monte de figurantes do Clão Tira. Pô, é verdade. É, o Clão Tira também se entregou pra ele, né? É, pô. O Fugaku deixou. Então pra mim fica nisso aqui mesmo. Como assim? Não, pô. O Fugaku deixou ele matar, pô. Deixou, pô. Não, o Fugaku deixou o Itachi matar o próprio Fugaku. Sim, tô falando dele. Mas o Fugaku não deu nenhuma ordem pro Clão Tira não lutar. Não, mas ninguém no Clão Tira não luta. Ah, pô, mas ele matou muito de criança, velho. Pô, isso é foda. Então vamos deixar aqui mesmo, né? Sasuke é outro nível. Agora, mano. O Zetsu, o foda do Zetsu é que ele não é ninja de combate. Ele é um ninja espião só. Então ele fica no lixo em questão de poder. Lixo, 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 lixo. Lixo pela pessoa que ele é. Sim. Não é nem pelos poderes. Ele estragou o anime. Lixo por ter estragado o final do anime. Ele estragou o anime. Tá porreto. Lixo. Então agora... E também, vamos falar, personagem esquisito, personalidade zoada, tá ligado? Não, e a roupa fica muito feia nele, né? A roupa fica horrível. É, tá ligado? E tipo assim... Ele não combateu nada. E outra coisa que eu não gosto nele, ele é duas caras. É, eu também não gosto. Tipo assim, galera, o tipo de personagem que eu não gosto é personagem que tem como característica ser pilantra. Tá ligado? É, tipo o Agostinho Carrara, eu não gosto. Eu não curto personagens que... E tipo assim, ó... Caralho, o Agostinho, tu não gosta. Sacanagem. A maior lenda brasileira, pô. Seu Madruga é brasileiro. É, pô. Seu Madruga é outro. Seu Madruga é outro. Não gosta. Tipo assim, ó... Não, eu gosto. Você está ligado... Tipo assim, personagem que ataca pelas costas, que não tem honra... Covardão. 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 Não vai. Covardão, velho. Melhor. Lixo, lixo. Ele é lixo. E agora... Abaixa. Ó, ataca pelas costas. O Kakashi atacou o Kakashi pelas costas e ele falou. Nem te viu, Kakashi. Não, pô. O problema é teu. Não, mas é... O problema é teu. Não, você quis entender o que eu quis dizer, tá ligado? Você não quis entender o que eu quis dizer. Tô zoando só. Mas o Tobi. E o Tobi? A gente vai contar o Tobi na Grande Guerra? Porque ele tá representando a Katsuki ainda. É o plano da Katsuki. Se for pegar ele na Grande Guerra... Não, aí já era. Não, não. Vamos... Ó, peraí. Vamos de Tobi. Ele ainda está cumprindo o plano da Katsuki. Não, mas vamos de... Eu acho que é legal manter o conceito do quê? O personagem até quando ele usou o manto. Então, tipo assim... Mas aí, pô, usar o manto é relativo. Ele tá ali cumprindo a proposta da Katsuki ainda. Mas ele manipulou a própria Katsuki. A Katsuki foi de acordo com a proposta dele que foi manipulada pelo Madara. Pô, mesmo assim, pô. O plano da Katsuki até então é alcançar a paz através da dor. Firmeza que é o mesmo plano do Obito. Só que o plano do Nagato é meio que, tipo assim, depois que a Nagato morre, a Katsuki não é mais a nuvem vermelha, tá ligado? A organização nuvem vermelha. A Katsuki passa a ser o Obito querendo concluir o plano do Madara. Então, mas só mudou a roupa. O propósito continua mesmo. Porque o propósito da Katsuki que existia era o final do plano do Madara. Então vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Não tem ser Obito. Porque o Obito só vai ser Obito mesmo no meio da guerra. Vamos então, Tobi. Ah, o Tobi não só, né? Mas ele é a mesma pessoa, pô. É, então isso que é complicado. É porque, assim, ó. Eu acho que não dá pra colocar a comparação do Obito pós-obter-Rinegan, tá ligado? Por quê? Mas ele ainda é o mesmo, pô. Não, porque aí a gente já vai ter, tipo, perdido o critério. E aí vai estar falando do personagem logo... Então por que vai perder o critério? Porque ele... Ah, sei lá. Na minha mente eu acho que, tipo assim, quando o personagem não tá mais com o manto da Akatsuki, ele não deveria ser introduzido. Mas, por exemplo, durante a batalha o Kakuzu fica sem o manto. E aí? O Kakashi deixou de ser um ninja da folha porque ele foi perdendo a roupa com o Kakuzu. Não, é porque, tipo assim, se a gente, tipo assim, descrambelhar na questão de critério, aí vai ficar muito fácil terminar a lista, tá ligado? Sabe qual é o foda? Todos esses ninjas que estão no rank perderam a roupa no meio da luta. Não, quando eu digo... Quando eu digo perder, não é perder em batalha. Todos ficaram sem o manto. Quando eu digo perder, não é perder em combate. É, quando eu não, é só o resto de todo mundo. É. E eles ainda estão com o final. Dito isso, dito isso, dito isso, o Tobe, se for considerar o Tobe como o Obito e o Rinnegan, ele sola. E eu não tô nem falando do modo Rikudou. Tô falando só com o Rinnegan, ele já sola. É, porque ele já fica com mais poder do que todos os outros. Já, ele peita o Naruto fácil, sem nada demais ali, só com o Rinnegan. Vamos tentar comparar, então, o Obito antes dele obter o Rinnegan, porque senão vai ficar, vai ficar, tá ligado, uma armelada. Mas aí, se você for considerar assim, também é uma armelada. Porque como é que ele vai vencer o Pain, pô? Não tem como. Então não pode contar o Sasuke com o Amaterasu, o Suzano, porque o Itachi deu pra ele. Vamos lá, esse Sasuke aí que tá em primeiro na frente do Itachi. Quem venceria esse Sasuke ou o Tobe? Eu acho que o Tobe. Eu acho que o Tobe. Tobe ou Itachi? Mas peraí, aí eu também não sei, porque assim... Vamos lá, por que que o Tobe usou o Sasuke pra matar o Danzo? Porque ele não tava tão poderoso ainda. Então, mas aí a gente... Se a gente estiver considerando isso, então o Sasuke é mais poderoso do que o Tobe. Mas o Tobe não tava com o Rinnegan e tudo ainda. Não, mas eu acho que o Tobe deixou o Sasuke derrotar o Danzo, porque o Tobe queria trazer os... É, vingança. Tipo assim, eu vou deixar você fazer sua vingança aí e depois você vem fazer as missões aqui comigo, tá ligado? É, foi isso mesmo. Foi mais ou menos um bagulho assim. Foi isso mesmo. E digo mais, nessa luta aí, existiu vários momentos onde o Itachi quase morreu e o Tobe quase interfere. Mas não foi isso, não foi isso. Porque depois que o Sasuke mata o Danzo, o Sasuke segue o próprio caminho. Ele não vai trabalhar mais pro Tobe. Depois que o Sasuke... É... Não, ele recebe o Mangekyou Eterno, pô. O Tobe tira ele da luta. Ah, não, ele ganha... Então, mas vamos lá. Ele ganha o Mangekyou do Tobe, certo? Ele ganha o Sharingan do Itachi e do Tobe e fica com o Mangekyou Eterno. Ó, ó, vou interromper aqui rapidão. O Mangekyou Eterno... Itachi na enquete? Tá bem perto agora, olha lá a enquete lá, ó. Tá quanto aí? 52% por 48%, viu? Cadê a galera do Itachi? Já passamos, vai, vai, que vai. Já passamos, então. Mas ainda assim, ó, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte. Depois que o Tobe coloca no Sasuke o Mangekyou Eterno, o Sasuke segue a vida dele. O Sasuke vai embora. O Sasuke, ele vai pra guerra, né? Ele vai pra guerra. Ele quer dominar Konoha, ele quer se... Ele quer se tornar o Hokage. Na verdade, ele quer entender o que é a vila. Ele vai atrair... Ele vai... Ele acaba encontrando o Itachi e tal. Mas assim, o que eu quero dizer é isso. Tipo assim, o Tobe, eu acho que ele usou o Sasuke pra matar o Danzo, porque ele não conseguiria matar o Danzo. Sim, naquela fase ele não seria outro. Naquela fase ele não era outro nível, mas ele ficou mais poderoso depois. Não, sim, é que eu tô falando assim, se a gente for considerar o Tobe, esse Tobe, eu acho que o Tobe... Ele peitou o Minato, caralho, ele peitou o Minato. Ah, que peitou o Minato, ele nem chegou a fazer cócega no Minato. O Minato foi lá, peitou ele. Porque se ele não foge, ele ia... Selou a Kurama, o Minato resolveu tudo sozinho. Minato fez gato e sapato. E o Minato solava todo mundo que tá aí, ó. E detalhe, tá? Tobe com preparo, Tobe com preparo e Minato sem entender nada. Porque do nada... Preocupado com outra coisa. Do nada, o filho dele é sequestrado, a esposa dele é sequestrada, a Rapona de Nove Caldas ataca a Vila da Folha e um ninja ultra-poderoso renegado do Clão Tia luta com ele. E ele consegue resolver esses quatro... Ó, 50 por 50. 50 a 50 na enquete, tá? 50 a 50 na enquete. Já passou, já. Itatv. Já estamos no Tobe. Itatv. Já passou, Itatv. Não, tô ligado, mas... Vivi não, morreu. Morreu já. Vivi não. Não, mas enfim. É complexo, eu acho que é complexo essa parada assim, mano. Pra mim tem que contar ele na guerra, porque ele ainda tá lá cumprindo o propósito da Katsuki ainda. Ele não mudou o plano, o plano é o mesmo. É, Obito na guerra é mais forte que o Pain? Sim, pra mim sim. Ele tinha um do Ritinho e Hã do Pain, pô? Um só, você tá ligado, né? Então, um só e ainda tinha Sharingan, o Pain não tinha Sharingan. Não, não, o Obito é muito mais forte do que o Pain. Muito mais forte. É, mas se a gente vai considerando só o Tobe, o Tobe mesmo, enquanto o Tobe... Não, se contar o Tobe, ele fica atrás, mas se eu tô contando o Tobe na guerra. Aí ele cai pra terceiro. É, mas ó, tipo assim, ó, vamos lá. Se a gente for analisar... O Itatv passou, hein, na enquete. Beleza, eu sei que não importa mais, mas... O fambuio do Itatv não decepciona. Não, é que foi uma virada lendária, mano. Não, o Itatx é zica. Eu acho que Itatx é grande, sei lá, mas deixei passar. Então, tá vendo? Mas enfim, é... Onde a gente tava? O Redan, coitado, tá muito sozinho. Se for levar em consideração, tipo assim, quem é o grande líder da Akatsuki, o Pain é o líder da Akatsuki por ser o mais poderoso, com a Akatsuki completa. Tipo assim, ó... Não, não, o Tobe tá lá pelas sombras enganando todo mundo, manipulando ele. É, ele tá manipulando geral. O Tobe tá... Pegar pra ser bem sincero, o dono da Akatsuki é o Madara. Pronto. Não, o dono da Akatsuki é o Zetsu. É, é verdade. É verdade. É verdade. Então, o Zetsu fica em primeiro? Porra, olha a virada. Olha, pode twist. Eu fecharia. Eu fecharia. Pode twist. Acabou, fechou. Falamos. Acabou, acabou, acabou. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. E aqui, ó, aqui, ó. Acabou, fechou, fechou, fechou. Não, 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 não. É isso. É isso. Foi nosso rosto. É isso. E aí? Ótimo, Igor. Concordo. Foi excelente. Maravilhoso. Do jeito que eu imaginava mesmo que ia ficar. Você acha que a gente gabaritou? Gabaritou. Tá certinho. Gabaritamos. Eu não faria diferente. Bom, deixa eu ler os comentários aqui da galerinha. Vamos ver se a galera concorda, se a galera discorda, se a galera nos odeia. Então vamos lá, ó. Então, quando os caras vão mijar, ele tira o manto, ele não é mais Nakatsuki? Pesado, hein? Pô, mas não precisa tirar o manto todo pra mijar, né? Até então. Ó, uma pergunta pra todos. Como o Itachi possui o Sharingan do Shisui e ele não consegue usar o Izanagi como o Shisui ia fazer? É, ele não usa Nakatsuki porque ele queria guardar o Sharingan. Ele não queria usar. Outra coisa que a gente esqueceu de falar... Ele tava salvando o Sharingan pra fugir do Tensei. Outra coisa que a gente esqueceu de falar do Itachi, é que o Itachi Nakatsuki tinha o Mangeki o Sharingan do Shisui, mano. Mas ele não usava. Ele usava pra fugir do Tensei. Ó, olha como o Itachi podia ficar roubado. Não, mas é o poder que ele tem. Olha como o Itachi podia ficar roubado. Ele poderia ter pegado e implantado o Mangeki o Sharingan do Shisui e ficado com o Mangeki o Sharingan eterno pelo menos em um olho. E aí usado tranquilamente o Amaterasu. Iggy, mas eu acho que o Sharingan do Shisui não daria Mangeki o eterno pro Itachi. Porque pra você conseguir o Mangeki o eterno, tem que ter... Tem que ornar o DNA, tá ligado? É tipo do a órgão. É tudo Tihra, vai ornar, velho. Não, não é tudo Tihra não, pô. É só irmão e tipo assim... Ah, então, cê tá ligado, né? Eu acho que não viraria eterno. Mas daria pra lutar. Daria pra lutar suave. Sim. Eu gostei do nosso rank. Ficou legal aqui, Alid. Eu achei que ficou bonito. Eu pensei que cê ia manter o Zetsu em cima, mano. Eu pensei que cê ia manter o Zetsu lá em primeiro. Não, foi de zoeiro. O Zetsu é lixo. Nunca vou perdoar pelo que ele estragou o anime, tá maluco?